Bom pessoal, a Treasure One, que é uma hard wallet, uma carteira de criptomoedas, ela foi hackeada recentemente e eu como sempre falo bem pra caramba desse tipo de carteira, eu decidi trazer essa informação aqui pra vocês e explicar exatamente o que aconteceu, porque eu tenho certeza que muito engano vai rolar em torno disso, tá? Então pra explicar a história, tá? Dois rapazes eles decidiram investir em uma determinada moeda aí, se não me engano é a Theta, e colocaram cerca de 50 mil dólares e esses 50 mil dólares virou 2 milhões, né? Com a oscilação do mercado chegou a 3 milhões e depois retornou a 2 milhões. E a Treasure, pelo menos a Treasure One, ela, você tem uma oportunidade de errar o seu PIN de acesso até 16 vezes e eles já tinham errado o PIN 12 vezes. E o que que acontece? Na hora que você vai configurar uma Ledger, uma Treasure ou qualquer tipo de carteira, você recebe um conjunto de palavras que é a sua seed, que é uma espécie de frase que serve para você recuperar a sua carteira caso você perca o dispositivo, caso você perca a sua senha, no caso se for uma carteira online, enfim. Então essa é a ideia, você ter uma frase de segurança, tanto é que uma frase que você gera a partir de uma Treasure, ela vai servir numa Ledger, né? E você pode intercambiar isso sem problema nenhum. Então se a carteira quebrar, estragar, você quiser trocar, roubarem a carteira, tecnicamente não há problema nenhum se você tem essa frase. E eles justamente não tinham essa frase. Então o que aconteceu é que eles também não tinham o PIN, tentaram lá, será que é esse o PIN, será que é aquele e tal, e não conseguiram ter acesso. Então, eles levaram para um rapaz que entende bastante disso, né? Um hacker, né? E o que que ele fez? Ele mexeu na tensão da Treasure Run, para poder acessar os dados salvos da memória RAM, que tecnicamente é uma memória temporária, né? E temporariamente, durante um processo, se não me engano, de atualização de FIMO, o PIN de acesso fica salvo na memória RAM da Treasure Run, pelo menos nesse modelo especificamente. Então ele mexeu na tensão e tudo mais, até que ele conseguiu resgatar e fazer o acesso à carteira, tá? E eu tenho certeza que talvez eu não tenha explicado da melhor maneira possível como ele fez o acesso, mas, enfim, ele abriu lá, futucou até encontrar o negócio. Mas vamos agora entender. Você que está pensando em ter uma hard wallet, talvez tenha que mudar de ideia, você que já tenha uma hard wallet, ou especificamente até uma Treasure Run, o que que acontece? O que que você tem que fazer? E eu vou te dizer, você não tem que fazer nada, tá? Quanto a isso. Por quê? Esse tipo de acesso que foi feito é em um modelo mais antigo, tá? Se não me engano, de antes de 2018. Então, assim, a Satoshi Labs que fabrica esse hardware já corrigiu esse, entre aspas, né? Essa vulnerabilidade, aí, então, com as carteiras mais novas não é possível fazer isso mais, tá? Não é possível fazer mais isso. Mas ainda que, de alguma forma, você tenha um modelo... Justamente, você vai lá e adquire um modelo antigo. O que que acontece? Ainda assim, você não vai sair divulgando por aí que você tem uma Trezor, que você tem uma carteira e tudo mais, né? Se você é um digital influencer, se você precisa... Se é interessante pra você divulgar isso publicamente, de repente você vende curso, você ganha dinheiro na internet e faz parte disso, divulgar, beleza, é justificável. Mas fora isso, cara, você não vai contar pros outros, ah, tem uma carteira que... Né? Mesma coisa. Você vai fazer um investimento, você tem acesso a algum tipo de investimento bem interessante, você vai sair contando pra todo mundo? Não é assim que você faz, né? Então, como que alguém vai descobrir que você tem uma carteira se você não conta? Outro ponto. Você não vai, necessariamente, se preocupar tanto assim com a sua carteira especificamente, né? Com, aliás, com o dispositivo de acesso, como, por exemplo, o da Trezor, o que você tem que guardar com extrema segurança é sua frase. E até uma dica extra em relação à sua frase de segurança é anotá-la em uma ordem diferente da original. Então você pode, por exemplo, anotar primeiro as palavras ímpares, depois as palavras pares. Você pode anotar as palavras da ordem do fim para o começo, mas é claro que você vai ter que se lembrar disso depois, né? Então, fique esperto quanto a essa questão. E, necessariamente, vamos supor que alguém descubra que você tem uma Trezor e justamente a sua é do modelo antigo. Não significa que toda a Trezor do modelo antigo vai ficar com o pin salvo na RAM e tudo mais. E vamos supor que justamente você caia nessa... Você tem essa sorte ou esse azar de ter essa Trezor especificamente que não tem essa atualização. Daí o que vai acontecer? O cara, se porventura ele der sorte de pegar, roubar sua Trezor e a sua ser uma das que, porventura, ficou com o pin armazenado na memória RAM, o cara, mesmo sabendo fazer o processo, ele pode, sem querer, resetar a memória RAM, ele pode, sem querer, queimar a carteira. Então, assim, é um conjunto de possibilidades extremamente raras de se acontecer para você, efetivamente, conseguir fazer o acesso a uma Hard Wallet, tá? Tem que ser uma pessoa com conhecimento técnico para fazer isso, tem que dar sorte da sua ser esse modelo especificamente e tem que dar sorte de, mesmo sendo esse modelo, ter o bendito pin registrado lá na RAM. Então, assim, é um conjunto de possibilidades realmente ínfimas. É justamente isso que aconteceu. Portanto, você trabalhar com uma Hard Wallet, eu vejo como, não como uma forma inviolável, né? Não é algo 100% seguro. Mas, dentre as possibilidades que nós temos hoje, é a mais segura. Se você vai usar qualquer carteira online, ah, mas eu não baixo nenhum tipo de arquivo duvidoso, eu tenho antivírus e tudo mais. Cara, se, se porventura, alguma coisa passou na tela do seu computador, tá? Apareceu, as suas palavras apareceram na tela do computador. E você, por acaso, tinha algum bichinho lá no computador, um malware, um vírus, alguma coisa nesse sentido assim, que capturou aquilo, pode ser que você passe um ano, dois anos, sem saber, e depois, né, o... O Rodrigo Guimarães, do canal Grana no Bolsa, ele já fez um vídeo explicando isso aí, cara. Ele tinha uma carteira lá, mó tempão, era uma carteira online, só que as palavras apareceram na tela. Né? Metamask também. Poxa, vai aparecer ali na sua tela. Né? Sem contar que ainda existem alguns esquemas de fazer... de... de... utilizar... Se a pessoa não tem acesso às palavras, mas ela tem acesso à senha do seu e-mail, faz login no navegador, e tem a... e consegue também baixar a senha da carteira, que fica... e porventura isso fica salvo no navegador, é um conjunto de possibilidades também. Né? Não é um negócio tão simples, óbvio. Mas, um hack da Metamask é alguma coisa comum. Se você for pesquisar no YouTube, você vai achar. Né? Você tem... Além disso, você pode usar um celular velho como... como carteira, enfim. É... Pode ser que não tenha problema, quanto a isso, o celular pode queimar, mas deixa que você salve as palavras. você vai estar seguro. E por fim, você poderia talvez deixar numa corretora de criptomoedas. Qual que é o problema de uma corretora? Todos, né? Porque se você detém a... acesso à sua própria chave, você pode até cometer alguma bobeira. Mas você não vai propositalmente se prejudicar. Essa é a lógica. Agora, uma corretora, ela pode... De repente, se abrir uma conta em uma corretora, fundo de quintal aí, ou até mesmo corretora grande, pô, gente. A gente viu aí os problemas que uma certa corretora com cara de leão passou recentemente? Metade do mercado acreditava que era uma corretora idônea, e não era. Você vê a... Ó, essa daqui sumiu do mapa, dá pra falar o nome, a 3xbit. Poxa vida! Né? Ela convidou os youtubers tudo pra ir lá, a gente foi, conheceu a galera toda, tava presente em todos os eventos. De um dia pro outro, sumiu. Sumiu! Corretora internacional também, a gente já viu sumindo. Então, os caras podem ser mal intencionados, os caras podem ser hackeados e não vão conseguir suprir o fundo. Assim, pode acontecer todo tipo de coisa, velho. Até a Binance, que a Binance é a maior, já foi hackeada e ficou 7 dias fechada. Claro, beleza, ela pode ter um preparo melhor do que as outras, mas ainda assim, pode acontecer. O Estado pode chegar na corretora e falar, ó, eu quero o dinheiro do fulano aqui. E nessa, muitas vezes, você tá tudo certo com a sua vida, só que ele decide bloquear. O Estado vai lá e, ah, vou bloquear. Já contei o caso aqui, de um rapaz que, ele alugou, aliás, ele passou pra frente o restaurante dele, mas ele não trocou o nome no aluguel, porque achava que não ia ter problema contra isso. O cara era amigo dele. Daí, o que aconteceu? Arranjou o dono do estabelecimento no qual ele tinha alugado, em vez de cobrar o cara, cobrou ele, que era o nome que tava no aluguel, ele falou, mano, não vou pagar isso aqui, a dívida não é minha. Ele ficou com uma dívida aí de 35 mil. Se, dependendo do caso, como a coisa toda for, né, o advogado solicita bloqueio nas corretoras de criptomoedas. Daí, o juiz vai lá, determina, a Binance vai falar, ô, eu não vou bloquear a conta desse cara, vou defender os ideais libertários. A mercado Bitcoin, ah, eu vou defender os ideais, poxa, não, claro que não, claro que não. Então, assim, você pode ter todo tipo de problema. Claro que, claro que, pô, ah, eu sou trader, ou eu tô fazendo trade, tô fazendo algumas operações que me propiciam lucro. obviamente, você não vai operar com todo o seu capital. Não faz sentido. Ah, eu tenho aqui 10 mil dólares pra operar, mas você não vai operar 10 mil dólares todo dia. Né? Não faz sentido. Se você faz o mínimo de uma gestão de risco, você não vai deixar os 10 mil dólares dentro da corretora. Deixa só o proporcional que você for operar e uma gordurinha, e olha lá. Então, o uso de carteiras, de hard wallets especificamente, é sim, a maneira mais segura de você guardar seu dinheiro, de você guardar suas criptomoedas. A empresa que vende carteira, pelo menos a revendedora oficial aqui do Brasil, da Ledger e da Trezor, é o pessoal da CryptoBR, tá? Eu vou deixar o link deles na descrição também. E você colocando o meu cupom, Marcos Eduardo, tá? Cupom Marcos Eduardo, você consegue até um desconto de 5% se você quiser adquirir uma carteira, tá? Esse desconto é válido só pra carteira. E se por... E esse... E eu sei que esse cupom, ele parece que expira periodicamente, Então, se você colocar o código do cupom lá e não entrar o desconto, me avisa no Telegram, tá? Marcos Eduardo Live, que daí eu peço pra eles renovarem lá a questão do cupom. E o primeiro link na descrição, meus amigos, é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, tá? E usando o nosso link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais!